Se você for um criador de aves domésticas como galinhas, perus, patos, entre outros, saberá que esses animais correm um grande risco de serem atacados em algumas áreas. As cobras são atraídas por alimentos, e se as aves domésticas estiverem em um local onde as cobras possam ter acesso fácil a elas, pode haver um risco maior de ataque. Cobras são animais carnívoros e podem se alimentar de uma variedade de presas, incluindo pequenos mamíferos, aves, peixes e outros répteis. Portanto, é possível que uma cobra ataque um pato se a oportunidade surgir. Principalmente as maiores espécies que usam a contrição como forma de matar. No entanto, na maioria dos casos, as cobras preferem evitar interações com animais maiores, como patos, que podem representar uma ameaça para elas. Assim como no caso a seguir, onde uma cena impressionante foi vista envolvendo uma cobra e um pato onde a predadora não se deu muito bem. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma pessoa conseguiu filmar uma cobra atacando um pato no telhado de uma casa. A cobra tenta matar o pato de todas as formas. Mas o pato é valente e não desiste fácil. Ele dá várias bicadas na predadora. Em um determinado momento, a cobra não consegue mais segurar o pato que cai no telhado e consegue fugir. Dessa vez, essa cobra tentou realizar um feito e tanto, mas no final, ela não conseguiu e o pato acabou fugindo. Mandar as coisas contra o pato deles. Música Música